olá me chamo rafael mota aqui do sala ninja e nessa aula vou te mostrar como você pode criar esse site profissional e esse site ficou incrível tá galera eu vou ensinar desde a parte lógica como você faz aí as páginas o cabeçalho rodapé até mesmo esquecer de design como que a gente aplica as cores para ficar dessa forma visualmente no site e esse leite que eu vou mostrar pra vocês é um leite moderno leite quem ok que funciona super bem para um site institucional inclusive se for criar esse site para sua empresa ficar super bonito super super legal e também caso você queira sair dessa aula aqui ganhar dinheiro já pensando em serviço de criação de sites seguindo esse meu passo a passo já vai conseguir vender seu primeiro site beleza e essa aula eu separei ela em quatro passos bem simples é só seguir o passo a passo que ao final dessa aula você vai sair com seu site feito e completo beleza então seguinte se você curte esse conteúdo dá um like no vídeo se inscreve no canal digita em baixo também nos comentários para saber que você achou dessa aula se você quer ver alguma continuação dela beleza então vamos lá para o vídeo seguinte o passo 1 como de costume a gente vai precisar de um domínio de hospedagem e eu vou te explicar já já o que é como a gente contrata isso aqui beleza o passo 2 a gente vai instalar o wordpress que a partir do wordpress que a gente vai criar um site e hoje prazer é sensacional porque através dele a gente que da site que da blog que ela no page que a loja virtual ok é uma ferramenta super completa e o passo 3 a gente vai estar o tema e só os plugins todas as ferramentas que é permitir a gente criar o nosso site eu vou mostrar passo a passo como você faz isso e o passo 4 vai ser a edição das páginas e sim a partir design a página da a parte da lógica eu vou te mostrar tudo isso de forma prática ok a gente vai sempre sendo na prática pegar a mão na massa mesmo e fazendo então vamos lá é eu quero lançar um desafio aqui pra você que ficar até o final do vídeo ok desafios ao final dessa aula você vai sair com seu site pronto independente é só de passar empresa se você quer aprender isso para prestar como um serviço inclusive o site que eu vou ensinar vocês a criar você consegue ganhar seus primeiros primeiros dinheiros aí com criação de sites ok eu quero que o seguinte quando você chegar ao final dessa aula você possa embaixo nos comentários o link do site que você criou pra eu dar uma olhadinha os colegas aqui do canal também e faz o seguinte já aproveita e me segue lá no meu instagram que lá eu compartilho outras dicas exclusivas que não posso aqui no canal super interessante também você continuar melhorando a partir design a parte de sites enfim bastante coisa legal a beleza então vamos lá dar um recadinho bem rápido eu já lancei o curso oficial aqui do canal é um treinamento completo onde você vai querer criar site loja virtual blog página de venda design como vende serviço que são sites quanto cobra enfim tá completas ok se quiser mais informações eu vou deixar o link na descrição é o site ninja pro nome do curso vou deixar o link na descrição tá bom mas vamos lá primeiramente o passo 1 pra gente poder criar um site e ter esse nosso site online a gente vai precisar de um domínio e de uma hospedagem ok mas o que seria isso domínio galera é o nome do seu site por exemplo youtube.com facebook.com google.com sala ninja que algum domínio que eu tenho o site ninja pro também que é um domínio que eu tenho enfim e esse domínio pode ser tanto o nome da sua empresa o nome da empresa do seu cliente pode ser seu nome também enfim você precisa ter um domínio para que as pessoas possam acessar seu site na internet ok em geral um domínio aí custa mais ou menos 50 reais e você paga por ele anualmente ou seja por ano 50 reais por ano ok porém eu vou te mostrar como você pode conseguir um domínio gratuito para você ou seja domínio grátis você não precisa pagar por ele e a gente tem também a hospedagem a gente precisa dos dois o domínio que eu expliquei que é o nome do site e hospedagem e o que é a hospedagem é onde a gente vai armazenar os arquivos do site e que arquivos são esses imagens vídeos textos códigos botões enfim tudo que fica dentro de um site que a gente vê visualmente tudo aquilo dali tem que estar armazenado em um local para que as pessoas possam acessar e a gente chama esse local de hospedagem beleza em geral era uma boa hospedagem para você ter seu site rodando e não ficar velho ficar com uma boa velocidade você vai pagar em torno de 30 reais mensais ok lembrando que o passo 2 passo 3 passo 4 utilizar somente ferramentas gratuitas mas o passo 1 aqui que é o domínio hospedagem a gente precisa contratar aí para você colocar o site no ar eu vou te mostrar na minha opinião a melhor opção custo benefício para você contratar aí é a sua hospedagem e ganha o domínio gratuito beleza bom então ação de vocês a rocha gator que eu indico porque é o melhor custo benefício não vai te dar problema a hospedagem tem uma boa velocidade aqui e além disso você vai ganhar um cupom de desconto entrando pelo link que está na descrição ok acessa pelo link da descrição que você vai ganhar o cupom de desconto você vai ganhar o domínio gratuito e o ssl também o ssl é fundamental dentro de um site porque ele é esse cadeadinho que aparece aqui tá vendo ou seja para mostrar que o site é seguro para o visitante que está acessando ele além disso você tem suporte 24 horas via chat não é qualquer tipo de problema ou dúvida que você tiver você em contato via chat que eles vão te auxiliar e resolver o problema pra você tá bom a gente tem três planos tem um plano p plano m então tudo rafa qual que eu recomendo que você contrate galera de cara é o plano m e porque porque com ele além de todos os benefícios que eu falei com vocês você vai colocar sites ilimitados dentro dessa mesma hospedagem que hoje já vai super a pena a gente tem um plano p também porém isso serve para um site então eu não curto muito ok como a diferença entre eles é pouco eu acredito que o plano m é o melhor tem um plano tubo também caso você queira ele é o melhor do que esses dois porque ele utiliza o ssd que vai deixar o site mais rápido porém para início até para economizar mesmo o plano m já é suficiente para a maioria das pessoas inclusive o meu site aí o tanto site ninja pro quanto sala ninja você pode acessar depois você vê que estavam super rápidos e estão utilizando o plano m da hostgator aqui já faz um bom tempo o site funciona super bem nunca tive nenhum tipo de problema beleza você clique em adicionar o carrinho e que tem uma sexta galera veja que ele seleciona automaticamente o plano de três anos porém é três anos acho que é muito tempo ok um ano é o tempo suficiente para você ter sua idéia rodando online e ver se vai dar certo se não vai dar enfim a gente tem também um mês porém fica muito caro não vale nem pouca pena esses meses também não recomendo eu recomendo um ano porque você ganha o domínio gratuito e um ano é o tempo suficiente para você fazer sua idéia é dar certo online beleza então pode selecionar um ano é você ver que fica 148 reais cara fica super barato da 12 reais por mês para você ter o seu negócio online vendendo em um ano todo eu vou ficar em continuar e aí você vê que aparece aqui o cupom foi adicionado que é por esse link da descrição ok então você entra por ele ele que você faz e vem que eu vou registrar um novo domínio e você coloca o nome do seu domínio que você quer a onda da sua empresa o seu nome nome do seu negócio por exemplo o nome da sua empresa aqui ok vou conseguir somente como exemplo a graça que você coloca o nome do seu negócio você pode selecionar tanto ponto com quanto ponto com ponto br qual que eu prefiro eu sempre gosto de selecionar ponto com porém caso você queira o ponto com ponto br você pode selecionar aqui ó e veja que ele mostra que é grátis feito isso você tem que buscar ver se esse domínio está disponível se tiver disponível ele vai adicionar automaticamente para você veja que ele vem com isso daqui ó proteção de privacidade eu não quero eu posso remover isso aqui ok beleza e isso aqui também não precisa adicionar e que você faz você cria uma nova conta então se o seu e mail aqui confirma e mail coloca a senha coloca aí seus dados aí se for uma empresa se coloca o seu cnpj e ele vai te pedir a razão social aqui se for cpf você coloca o cpf aqui pessoa física e vai preencher esses dados feito isso uma coisa importante você verifica está certinho plano que você escolheu se o valor está certinho ok e verifica o nome do seu domínio porque se registrar errado aí não tem como voltar atrás tá bom então confere está tudo ok estão tudo aqui você desce aqui ó e escolhe a forma de pagamento tem um cartão de crédito que eu sempre seleciono por ele porque já prova na hora porém você tem opção de boleto e paypal também escolhendo a opção digitando aqui os dados você marca essa opção marca essa opção e tem que finalizar compra feito isso você vai receber um e mail como está aqui ó esse é o e mail que você vai receber dados de acesso ao seu plano e aí vai com até que o plano p ou em outubro dependendo de qual você escolheu e aqui ele vai te dar um usuário e uma senha e vai te dar um botão acessar cpn você pode clicar nele você copie seu usuário e senha e faz o login por lá ok caso você não queira só se cpn por aqui eu também não gosto eu vou de acessar pelo painel de cliente da hostgator que acho mais fácil você vem no site da hostgator aqui no site home mesmo clica nesse botão zinho aqui ó e você faz a sua o seu login dentro do site feito isso você vai cair nessa tela aqui ó e aqui você pode clicar em cpn ok bom então o passo a gente já fez que foi contratar o domínio e aí eu te mostrei como você ganha gratuito e também a hospedagem com valor até menor que esse como você pra vocês aqui metade do preço beleza e agora a gente vai para o passo 2 onde a gente vai instalar o wordpress wordpress vai ser a base para a gente poder criar todo o nosso site ok então eu vou te mostrar como você instala ele e como você faz todas as configurações gerais então uma voltando aqui clique em cpn eu posso ir descendo aqui ó e eu vou procurar a instalação do express esse aqui é o instalador automático soft acolos eu clique sobre ele e veja que ele vai dar aqui pra gente ao várias opções porém a que eu quero nessa aula e que eu mais utilizo é o wordpress então eu clique em instalar e aqui você clica e seleciona o domínio e provavelmente você vai ter um só o caso você tenha outro você seleciona o domínio que você quer essa wordpress então eu vou selecionar um subdomínio que eu queria que especialmente para essa aula selecionei beleza aqui a gente tem um diretório porém recomendo você não colocar nada aqui porque se não para pessoa acessar o seu site ela tem que estar esse domínio barra o que tiver aqui então você pode deixar em branco mesmo aqui você coloca o nome do site e a descrição do site eu vou alterar aqui porém eu vou te mostrar depois como você pode ter a aula do wordpress também caso você queira mudar fazer alguma alteração enfim mas eu posso colocar aqui ó aula completa completa de criação de sites e construa seu site de forma fácil que aqui é o que eu vou te ensinar nessa aula o usuário administrador nunca deixa de mim ok porque já é o padrão do de press e fica mais fácil você ser hackeado então vou colocar aqui rafael poderia colocar meu e-mail aqui também ok fica a seu critério clica nessa chavinha ele vai gerar algumas senhas seguras pra gente ó eu vou escolher uma senha padrão minha mesmo beleza e e-mail do administrador eu recomendo você colocar um e-mail do gmail porque caso você perca esse usuário essa senha através desse e-mail você consegue recuperar então vou colocar aqui ó beleza idioma tem português de portugal e um abraço pessoal de portugal que tem muita gente que me assiste de portugal tem pessoa que me assiste moçambique luanda também um abraço para todo mundo estados unidos enfim então você pode achar que esse português que é o português de portugal você pode deixar o português BR que é português que a gente utiliza aqui no brasil e tem algumas diferenças e também tem inglês português caso esteja nos estados unidos você achar melhor enfim eu com a português BR mesmo bom e vou cair instalar a beleza ele já instalou aqui pra gente uma coisa importante quando você clicar nesse link eu vou até clicar para vocês veja que ele tem aqui ó wp-admin acesso ao painel da ferramenta até recomendo você copiar esse link e guardar por exemplo porque através dele você consegue logar dentro do seu site mas é bem simples vou mostrar pra vocês pra gente poder fazer o acesso ao wordpress então vou estar aqui acesso ao wordpress você precisa de estar o nome do seu domínio que você contratou vamos por que seja salaria somente como exemplo ponto com ou ponto com.br aí você coloca a barra wp-admin ou wp-admin ok toda vez que você precisar acessar o painel de iniciativa do wordpress para fazer alguma alteração criar uma página excluir alguma coisa é dessa forma que você acessa então é o nome do seu domínio que você escolheu aí né ponto com ou ponto com.br barra wp-admin ok nessa primeira vez eu clicando sobre esse link ele vai logar automaticamente por nossa próxima vez eu tenho que estar o nome domínio barra wp-admin e eu fazer o login com esse usuário e essa senha que a gente acabou de criar beleza ok esse é o painel administrativo do wordpress tá galera ele é bem simples utilizar pode parecer difícil no começo mas é bem simples e como que a gente utiliza ele veja que tem as opções a páginas posts aparência plugins enfim caso eu queira alguma dessas opções eu clique sobre a página clique aqui e no lado direito que essa parte maior ele vai mostrar que páginas pra mim eu quero ver posts seleciona aqui e vai mostrar os posts é somente isso que faz para a gente utilizar o wordpress então a gente seleciona uma opção aqui no lado direito abre a gente tem essa barra superior também com alguns atalhos porém que eu mais utiliza dessa forma seleciona a opção que eu quero aqui abre e eu faço as configurações perfeito a gente já essa wordpress já te mostrei como você pode acessar e agora vou fazer algumas configurações já é junto com vocês então só seguir o passo a passo tá bom vamos lá ele vem com essa uma série de notificações aqui eu não quero então eu posso ir minimizando essas avinhas para a gente deixar nosso painel mais limpo e mais fácil de trabalhar caso eu queira eu posso tirando aqui também ó e deixar ele mais limpo ainda se eu venho aqui em posts clico aqui ele já vem com um post padrão que é o hello world olá mundo então posso colocar na lixeira que eu não vou utilizar ele vem aqui em lixo e clique em excluir permanentemente perfeito vou ver quem em páginas tem essas duas páginas que eu não quero que são páginas padrão que já vem com wordpress aqui mover para lixeira aplicar vem em lixo e vou excluir permanentemente também seleciona excluir permanentemente perfeito veja que a gente tem plugins então vocês são aqui aqui no início nem com esses dois plugins padrão já eu não quero então seleciona vou cá excluir perfeito o ok vou em configurações vou vir geral e sempre que eu falei para vocês sobre o título do site descrição aqui você pode até caso você queira ok e você pode ter a fuso horário também a gente colocar são paulo que eu estou em são paulo mas você pode alterar para qualquer lugar aqui no mundo que você esteja clique em salvar alterações perfeito voltar links permanentes dizer que é bem importante seleciona o nome do post e vou clicar em salvar alterações perfeito o nosso wordpress aí a gente já fez as configurações gerais nele então o passo 2 está concluído beleza e agora já passo 3 que é bem simples também a gente vai estar o tema está os plugins então vamos lá primeiramente vou estar um tema é um tema novo que é a primeira vez que eu estava aqui no canal cara é um tema sensacional ele é leve ele é rápido e é muito simples de configurar e utilizar e que tema que é esse raphael sistema cadência beleza eu vou te mostrar agora como você está e como a gente configura ele então vem aqui aparência temas veja que o wordpress vem três temas padrão por enquanto mais coisas tendem no sorte pressa mas é devagar fica no site mais erros então eu vou estar o tema cadência e depois já tive esses três fica aqui adicionar novo dito aqui cadência esse tema é gratuito e sensacional com esse daqui mesmo vou cá instalar clico em ativar clico em ativar e já foi ativado aqui para gente veja que tem sistemas padrão wordpress e eu não quero então posso ficando um por um aí excluindo excluir ok e exclui esse também show aqui no cadência galera veja que ele tem opção aqui ó obrigado por só o tema cadência total total está o cadência e start tempos mas eu quero mostrar uma coisa que pra vocês caso não pareça essa notificação você pode ver que em plugins adicionar novo e você digita cadência cadência starter tempos aparece mas somente caso não aparecer essa notificação que é esse plugin aqui então se não aparecer essa notificação você vem plugin se adicionar novo e digita ele ou então você pode ficar por aqui também a instalar que vai funcionar da mesma forma que estou te mostrando dois caminhos diferentes feita a instalação clicando aquele botão ele pergunta para escolher um construtor desde que tem algum tempo tem bag é o construtor de sites padrão do wordpress porém a gente tem um elemento cara que é o disparado melhor do mundo ele funciona super bem então a gente vai utilizar o elemento nessa hora seleciona ele é perfeito esse tema galera vem com quatro templates prontos pra gente utilizar quatro modelinhos prontos ó tem esse aqui ó de imobiliária tem esse aqui de loja virtual enfim vou entrar nesse aqui pra vocês verem a qualidade dos temas que vem aqui ó dos tempos olha só que site sensacional é um site super profissional inclusive você pode escolher a preta de coisa lá quero algo puxado por rosa como fica legal e já tela todo o site pra você e já quero algo puxado mais pro azul ó e altera tudo todo o site com essa planta de coisa que você vai escolhendo e aqui é um tema mais dark ele muda o fundo pra escuro e eu particularmente curto bastante esse estilo dark porém aquele estilo mais clean mais leve também com fundo branco curto também obviamente você vai alterando de acordo com o projeto que você for criar ok de acordo com a louco é logotipo do cliente também beleza vou colocar aqui no x ó vou selecionar seu tempo vocês verem aqui já é um lojinha virtual caso vocês quiserem quiser se quiser se criar um pequim shopping e tem a listagem de produtos e pensar hoje virtual é bem bem bacana também caso estivesse criando uma loja virtual você poderia importar esse tempo todinho aqui ó inclusive você quer que eu faça uma loja uma aula de loja virtual mostrando a gente pegando essa base aqui deixe embaixo nos comentários também que eu posso criar uma aula bem completa porém nessa aula aqui eu vou utilizar esse template zinho curso ok vai ficar bem legal porque eu quero porque eu vou mostrar pra vocês nessa aula é um template super profissional super bonito e eu vou melhorar ainda mais esse design aqui eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer isso ok então a gente tem aqui ó podemos selecionar a parte de coisas que a gente quer tem um dark que é com fundo escuro fundo claro enfim eu vou selecionar esse aqui que ele vai ver a nossa cor base a nossa cor de contraste e nossos tons de cinza e pra gente puxar tudo isso daqui preencher para o nosso site e a gente for editando é bem simples você clica aqui ó full site para importar todo esse tempo clica sobre ele iniciar a importação e só aguardar aí alguns minutinhos perfeito o site já foi importado aqui pra gente poder editar ele e caso você queira ver como já tá você clica aqui ó ver seu site só aguardar carregar e esse tempo demorou mais ou menos uns 30 segundos para importar todo ele aqui por dentro do site ok e aqui tá nosso template eu vou te mostrar é tudo de como você pode editar ele todo passo a passo e essa colher profissional e a gente vai editar e deixar ele ainda melhor eu vou te mostrar como você altera tudo botão links enfim ok o show de bola então o nosso passo 3 também já foi concluída instalou o tempo né instalou já os turistas então posso minimizar esse daqui e vamos agora para o quarto e último passo que vai ser a gente vai aí que é mexendo as páginas mexendo design cabeçalho rodapé enfim então vamos lá primeiramente vamos editar o nosso cabeçalho nosso rodapé então estou aqui dentro do site a gente pode ter aqui em personalizar que a gente vai poder alterar o nosso cabeçalho então em personalizar carregou pra mim e você pode ver ó que ele aparece esses esses lápis se eu clicar sobre ele ele vai aparecer nas opções equipe a gente alterando então ele selecionando aqui eu posso alterar logo veja que tá com essa logo porém caso você queira criar uma logo rápida eu vou mostrar pra vocês como você faz você vem em site chamado logo maker tá só que não tem o e aqui ó é o m a k r ponto com esse acho que é sensacional para que a logotipo seleciona que ferramenta de texto e vou estar rafael posso minimizar aqui um pouquinho vou dar um ctrl c e ctrl v e digita aqui rafael mota que é o meu nome perfeito raso pra cá deixe mais ou menos assim ok em relação ao logotipo eu sempre gosto de colocar uma fonte aqui e outra fonte aqui então eu vou mexer um pouco nessa fonte somente para gerar um contraste um pouquinho maior e ficar um pouquinho mais diferente o chame tá pra ficar no mesmo tamanho ok mais ou menos assim tá e aí como que eu posso melhorar essa logotipo aqui você vê que está meio estranho ainda também fora de ordem mas a gente vai ajeitar tá eu vou vir aqui ó selecionar shape e tem alguns shapes interessantes que a gente pode utilizar ó tem vários aqui que você pode colocar você pode digitar aqui também só que tem que digitar em inglês alguma coisa você queira queira ver algum tipo de ícone eu vou pegar esse aqui somente como exemplo vou arrastar para cá vou diminuir o tamanho deixa mais ou menos alinhado aqui com o nosso essas informações beleza arrasta para cá e aí galera o que eu vou fazer eu preciso trocar essa cor porque esse azul não vai combinar com o nosso site e que a gente tem esse azul um pouquinho mais escuro e esse esse rosinha né eu vi com essa ferramenta que chama colorzilla e caso você não tenha ela só digitar colorzilla extensão google chrome no seu navegador você conseguir baixar ela você clica sobre ela vem aqui na corzinha que você quer ó clica em cima ele vai copiar essa cor aqui pra gente então eu vou anotar aqui pra gente não perder já vou anotar aqui vai ser o nosso rosa e a gente tem um azul também então deixa eu ver se consigo pegar vai ser mais ou menos daqui né ok e do control v aqui no nosso bloquinho de notas e hoje tá azul deixa eu copiar essa rosinha volto aqui e seleciona essas informações e aqui ó eu colo a cor beleza beleza faço aqui mais um um ajuste mais ou menos aqui perfeito seleciona aqui ó agora posso aumentar aumentar e aumenta o texto de uma vez só e aqui tá nossa logotipo rascunho pronta clica aqui no botão para salvar logo seleciona aqui ó no tanks download em baixa resolução perfeito já veio aqui para o nosso computador basta eu vim aqui no nosso site e clique em mudar logo e arrasto para cá você vê que é bem simples de criar e fica com um layout bem bem legal ok selecionar eu posso vir aqui ó e colocar pegar logo toda recortar a imagem já veio aqui pra gente ó a gente vai ter nosso logotipo aqui agora caso você queira alterar por exemplo aqui o menu você clica aqui e ele já vem aqui ó menu a gente pode mexer em algumas questões de design a gente tem opções gerais ó ah eu quero alterar o menu que tá aparecendo aqui eu seleciono aqui ó vejo que o menu primário que é o menu principal é esse menu aqui ó menu principal curso menu e como que eu faço para alterar ele caso eu queira criar um novo menu sei lá eu vou te mostrar agora como você faz ok e caso você queira fazer alguma outra alteração na estrutura você pode selecionar aqui ah eu quero que o menu fique no meio centralizado ele vai centralizar aqui pra gente tá vendo ah quero que fique um pouco mais pro canto e você vai arrastando aqui e vai deixando de uma maneira visual melhor feito isso clique em publicar pode clicar aqui no x ó e a gente vai ter que voltar lá para a nossa painel do de press para poder alterar esses nomes ó veja que tá em inglês eu quero traduzir para português como que eu faço vem aqui painel aqui ó posso minimizar essa linha ok vou vir aqui em aparência menus e aqui já tem home about todos os cursos enfim seleciono aqui about por exemplo e coloco ali sobre vem aqui em all courses de todos os cursos de todos os cursos esse aqui posso colocar sei lá curso de atletismo por exemplo blog vou deixar blog e contact vou deixar contato vou clicar em salvar menu e eu vou mostrar uma coisa interessante agora para vocês se eu vim aqui ó ficar em visitar site você vai ver que o nomezinho mudou aqui já mudou porém se eu ficar na página sobre você vai ver que aqui ó tá aparecendo about ainda e como que eu faço para alterar eu quero que aqui apareça sobre por exemplo eu volto aqui painel a gente alterou como aparece os nomes ali porém a gente não alterou o nome das páginas é só ver aqui em páginas por exemplo a página about clique em edição rápida a gente tem aqui sobre e aqui embaixo na slug sobre também clique em atualizar e ele vai atualizar lá para a gente ah vamos supor que você quer fazer isso com todas as páginas mesma coisa contato contato e assim sucessivamente eu vou fazer em todos aqui para que vocês possam ver e também você vai treinando junto comigo por exemplo atletismo atualizar e aqui cursos atualizar vamos ver se já alterou vou vir aqui visitar site ó você seleciona aqui a página sobre agora aparece sobre contato aparece contato e assim vai aparecer da maneira que a gente definiu beleza então a gente pode voltar e continuar a edição no nosso cabeçalho você pode vir aqui em vista site ou pode ver que a aparência e clique em personalizar perfeito já carregou aqui para a gente e agora a única coisa que faltou a gente alterar aqui no nosso cabeçalho foi esse botão aqui então eu clico aqui já apareceu ele aqui para mim e aqui eu posso colocar por exemplo falar no WhatsApp e aí eu mando essa pessoa aqui que está no site lá para o WhatsApp do meu atendente enfim para fechar o serviço fechar a venda do produto e como que eu coloco o link do WhatsApp aqui veja que a gente alterou somente o label porém a URL a gente precisa colocar quando a pessoa clicar vai para onde eu recomendo que você venha esse site chamado Convert gerador link de WhatsApp e que você vai colocar o seu número né ou o seu número ou o número do seu cliente aí ou o número do atendente enfim aqui você pode colocar uma mensagem padrão para quando a pessoa clicar nesse link e já abrir essa mensagem por exemplo olá fiquei interessado no curso como funciona somente um exemplo clique em gerar link copiar link aí eu volto aqui e colo ok quando a pessoa criar e clicar nesse botão ela já vai lá para o WhatsApp porém galera tem uma coisa aqui veja que é o WhatsApp é para fora do nosso site e tudo que sai fora do nosso site para a pessoa não perder aqui as páginas a gente coloca para abrir uma nova janela ó abrir e nova janela beleza vou cair em publicar para salvar alterações perfeito agora eu vou arrastar aqui para baixo veja que a gente alterou o nosso cabeçalho agora vamos alterar o rodapé e para alterar o rodapé a lógica é a mesma eu vou aqui selecionando os elementos que eu quero ah eu quero alterar aqui as informações de contato então seleciona aqui por exemplo o código coloco aqui mais ou menos o número de telefone então deixa eu selecionar aqui opa 999 999 beleza dou um delete aqui para ele puxar deixa eu ver então enter ok perfeito aqui a gente coloca o e-mail então por exemplo contato arroba sala ninja somente um exemplo show de bola aqui é o nosso menu caso você quer alterar a mesma coisa e aqui tem o link das redes sociais isso aqui é bem importante você precisa pegar o link lá da sua rede social ou do facebook twitter instagram enfim para colocar aqui quando a pessoa clicar em algum desses ícones ir lá para dentro do seu da sua rede social aqui ele já vem quatro redes sociais caso você não queira por exemplo twitter seleciona aqui ó clique em remover caso você queira adicionar novas redes sociais você clica nesse botão e para adicionar o link como que a gente faz se você clicar aqui ó você vê que não tem opção para adicionar você desce aqui embaixo e vê aqui ó set social links e aí você seleciona aqui a rede social e coloca o link deixa eu pegar por exemplo o instagram deixa eu ver onde está aqui o instagram vou ver aqui no meu perfil deixa eu copiar ó veja que eu entrei aqui no meu perfil e eu copio o link copiar inclusive se você não me segue do instagram vai lá me seguir que todo dia eu estou postando conteúdo bem interessante para vocês beleza mas voltando aqui cola o link e aí quando a pessoa clicar nesse botãozinho aqui ele vai ir para o meu instagram beleza perfeito então o nosso cabeçalho está alterado o rodapé também clique em publicar para salvar alterações isso aqui é bem importante agora eu posso clicar aqui no x e vamos ver como ficou vem aqui visitar site beleza já está aqui ok perfeito show de bola agora a gente já alterou a parte de cima do nosso site como se fosse um hambúrguer alterou o ponto de cima o ponto de baixo agora a gente vai colocar tudo o recheio e os molhos que é essa parte mais central aqui dentro do nosso site e como que a gente faz isso veja que aqui a gente está com o elemento caso não tivesse aparecendo aqui para você editar com o elemento você pode vir aqui em painel vem aqui em páginas e seleciona a página que você quer editar com o nosso page builder ou seja nosso consultor de páginas chamado elemento que é mais utilizado no mundo hoje tá galera clica aqui na home por exemplo e eu clicaria aqui ó em editar com elemento tá vendo beleza carregou aqui pra gente e aí como que a gente faz para alterar todo esse site alterar o design enfim vou mostrar tudo para vocês porém deixa eu explicar um pouquinho só sobre o elemento e como que ele funciona o elemento ele é um consultor de páginas ele é bem simples de utilizar e ele facilita demais na nossa vida nós criar um site criar um blog uma página de vendas uma página de captura uma loja virtual enfim e porque ele facilita e como que ele facilita é por aqui ó veja aqui do lado aparece esses elementos que a gente chama de widgets ok caso eu queira um botão no site eu venho aqui em botão arrasto para cá e pronto já tenho aqui o nosso botão olha que legal clique com o botão direito vou excluir ah eu quero colocar uma imagem bem aqui em cima eu venho aqui em imagem arrasto para cá e eu posso clicar aqui e selecionar uma imagem para o caderno do meu site deixa eu pegar isso aqui como exemplo pronto já coloquei uma imagem posso clicar para a direita centralizar posso aumentar e diminuir o tamanho dela enfim botão direito excluir é super fácil ah quero adicionar um mapa no meu site link google maps arrasto para cá seleciona aqui o meu local né eu vou pegar o endereço com o CEP e eu posso dar um zoom e deixar esse zoom aqui bem em cima da minha loja por exemplo ah eu tenho uma pizzaria seria bem interessante utilizar esse widget aqui de mapa tá veja que a gente tem um básico e todos eles estão liberados porém se eu clicar aqui ó a gente tem um pro também porém tem esse cadeado obviamente a versão pro você precisa pagar inclusive vou deixar o link na descrição caso você queira conhecer mais beleza e aí a gente tem o geral também que são vários outros widgets bem interessantes que você pode utilizar e para configurar bem simples você escolhe qual que você quer arrasta para cá conforme eu mostrei deixa eu pegar esse daqui e a partir daqui você vai configurando beleza ok porém vamos editar aqui que eu vou te mostrando na prática como que a gente faz tudo então vamos lá ah Rafael eu quero alterar esse nome clica aqui ó bem simples coloca aqui Rafael Mota por exemplo ah eu quero alterar esse texto clico sobre ele e aí vou alterando e mexendo tá vendo ó tudo que eu tô fazendo aqui já tá aparecendo aqui posso excluir aqui é a mesma coisa ok ah eu quero alterar esse botão e colocar um link nele como que eu posso fazer eu posso sim aqui ó na página ver página abrir uma nova guia aí você fala pô eu quero pegar por exemplo quero linkar para a página de contato eu posso clicar sobre ela aqui ó ou então então vem aqui copiar que é para pegar o link ou clica aqui também ó copiar endereço do link eu volto aqui seleciono nosso botão e cola aqui em link é quando a pessoa clicar ela vai para a página de contato eu posso até colocar aqui ó entrar em contato show beleza e é dessa forma que a gente vai configurando uma outra coisa que a gente pode fazer galera é a seguinte ah eu quero adicionar uma animação aqui no meu site como que eu faço selecionar essa coluna aqui por exemplo eu sempre gosto de colocar em coluna só que para não ficar um efeito muito muito estranho se a gente coloca em item por item o site acaba ficando meio pesado e vai ficar estranho vários itens se mexendo na tela então eu sempre gosto de selecionar coluna selecionar coluna vem avançado e efeitos de movimento eu posso colocar animação de entrada feed left é quando a pessoa carregar a página e vai fazer esse efeito aqui e para complementar essa parte eu coloco vindo do outro lado então avançado efeitos de movimento efeito right perfeito atualiza passar as informações ok e aí galera uma dica que quero passar para vocês é o seguinte sempre quando a gente tiver um fundo claro a gente coloca textos escuros que dessa forma fica um layout bacana ok o texto fica fácil de ler e o fundo a gente enxerga também porém quando a gente tiver um fundo escuro não faz sentido a gente utilizar cores escuras também porque vai ficar muito difícil de ler a gente utiliza cores claras esse é o básico aí do web design né que é o famoso contraste a gente vai gerando contraste veja que essa cor aqui ó a gente consegue ver muito bem em cima da camiseta dele porque a camiseta dele é uma cor escura uma cor fria já essa aqui é uma cor quente uma cor puxada para o claro então fica muito mais fácil a gente ver isso chama contraste ok tem toda uma questão de alinhamento também espaçamento enfim mas é dessa forma que a gente já começa a entender um pouquinho sobre design para poder aplicar dentro do site e fazer que ele fique de maneira mais bonita e melhor de navegar para o usuário ok como que eu posso alterar essa imagem desse rapaz aqui e aí você pode colocar a sua imagem na imagem do seu cliente provavelmente a imagem do seu cliente que vai te mandar ela vai vir com um fundo e se você colocar a imagem com um fundo aqui ó um fundo preto será? vai ficar meio estranho como você pode fazer para recortar a imagem aqui ó e vamos supor que você não sabe Photoshop e Photoshop é um pouco mais complicado da gente recortar eu vou te mostrar uma ferramenta agora sensacional que é essa daqui ó a gente já fez o cabeçalho e o rodapé e para a gente retirar o fundo da imagem a gente vai vir nesse site aqui ó então vamos lá vem aqui beleza eu vim upload imagem eu vou pegar a imagem aqui do meu computador uma imagem que eu fui de uma corrida inclusive você mora em São Paulo e me vê na corrida me dá um oi hein esse tipo de corrida aqui eu gosto bastante tá carregando aqui a imagem aqui para gente uma corrida de obstáculos que eu fui ó e veja que ele sem eu fazer nada somente carregando a imagem ele já tirou todo o fundo e colocou eu aqui ó aqui tá parecendo um pouquinho meio rabiscado eu posso vir aqui e ajustando ó deixa eu clicar nesse x que eu fiz besteira vem aqui aqui dou um zoom e vou retirando essa parte aqui tá pegando um fundo para fazer um recorte ainda melhor tá vendo aqui também tá passando um pouquinho ok eu vou dando escuro aqui no meu teclado meu mouse ó e já tem quase um recorte perfeito vou clicar em download download em baixa resolução volta aqui no nosso site seleciona a imagem escolher imagem e arrasco aqui para dentro ó para a gente ver ok vou clicar em inserir mídia e já veio a minha imagem para cá e eu recortei ela em menos de um minuto imagine se eu fosse fazer isso aqui no photoshop dá um pouquinho mais de trabalho ok por isso que essa ferramenta aqui é sensacional cara só com essa ferramenta que eu mostrei para vocês galera já merece um like e um comentário nesse vídeo hein beleza mas vamos continuar que tem bastante coisa que eu quero mostrar para vocês ainda ok eu posso clicar aqui ó escolher painel e mostra a pré visualização de como tá ficando o site ok tá ficando bonito porém a gente pode melhorar ainda mais esse design e como a gente pode melhorar a gente pode mexer no fundo pode colocar uma outra cor colocar uma imagem de fundo ou então colocar um vídeo que eu acho que vai ficar muito bom nessa aula aqui então vamos lá volto aqui só vou atualizar para não perder as informações caso sei lá fique sem energia sempre é bom atualizar vem aqui em editar a sessão ok que a sessão aqui engloba toda esses elementos vem em estilo e que em vez que a gente tem um tipo de fundo gradiente que é o famoso degradê então deixa eu mostrar na prática para vocês só para vocês dar uma olhadinha deixa eu selecionar essa cor um pouquinho aqui mais clara e vou selecionar escuro para vocês verem como que fica ó esse é o degradê começa de uma cor e termina em outra a gente tem um clássico também que fica uma cor chapada a gente pode colocar um slide vai ficar passando os slides aqui no fundo porém nessa aula eu quero um vídeo que eu acho que vai combinar perfeitamente com a proposta da aula aqui então eu tenho um link de vídeo aqui deixa eu copiar perfeito venho aqui colo e agora vamos ver como vai ficar esse design vamos agora carregar o vídeo beleza vamos ver se ficou bom ó ficou legal porém esse texto aqui está um pouquinho difícil de ler esse aqui também está meio estranho até porque essas imagens aqui estão parecendo são um pouco escuras e aí volta naquela questão do contraste que eu expliquei para vocês e aí como que eu faço posso voltar aqui beleza seleciono nossos textos eu vou colocar eles na cor branca aqui também seleciono estilo coloco branco e assim sucessivamente tem aqui branco também porém veja que ficou melhor de ler mesmo assim não está tão visível assim e que a gente pode fazer para melhorar isso eu volto aqui volto na sessão editar a sessão e eu vou ver aqui em sobreposição de fundo e eu vou colocar uma sobreposição um pouquinho escura aqui em cima para facilitar a gente ver então tipo de fundo cor e vou colocar essa corzinha aqui ó essas cores já veio junto com o nosso tempest tá galera seleciona aqui ó caso você queira mais opacidade ou seja deixar o azul mais forte você vai arrastando para cá mais fraco você arrasta para cá eu vou deixar mais ou menos em 65% que vai ficar bem legal posso clicar aqui beleza e olha só que sensacional está ficando nosso design vou clicar em atualizar para salvar as informações vou cair em alterações e você vai perceber um pequeno problema vou guardar carregar para vocês verem agora não carregar beleza aqui o nosso menu tá difícil de ler tá vendo ó por quê? porque o texto escuro com fundo escuro não dá certo então eu venho personalizar e vou alterar esse texto aqui para branco seleciono aqui o nosso menu posso vir aqui ó voltar aqui e vou vir em transparente header venho em design e aqui eu posso colocar a nossa cor branca show e agora já ficou muito melhor vou cair em publicar para salvar as alterações volto aqui perfeito carregou agora aqui para a gente e agora a gente precisa ir alterando o restante do site então clica em editar com elementor ok carregou aqui para mim e a gente tem essa parte aqui do site como que a gente pode melhorar esse design aqui e alterar as informações primeiramente essa imagem não está combinando com o estilo do nosso site eu coloquei uma pegada aqui mais atlética mais de esporte que eu curto bastante então vou selecionar essa imagem vou alterar ela e eu já seleciono colocar uma imagem aqui mais interessante deixa eu voltar aqui no meu computador já peguei algumas imagens que a gente utilizar nessa aula seleciono elas arraso aqui para dentro aguardo carregar e eu vou pegar uma imagem que faz mais que faça mais sentido por exemplo deixa eu ver essa daqui inserir mídia vamos ver como fica ó já ficou melhor esse botão acho que essa cor fica meio estranha eu posso selecionar e colocar a nossa cor azul ó vem aqui e eu vou ter ao fundo que eu acho que vai ficar melhor então altera o fundo e aqui eu coloco posso pegar essa cor aqui mais clara olha como ficou legal e aqui os textos é a mesma coisa tá galera seleciono vou alterando aqui aqui também ok caso eu queira colocar essa imagem para a direita seleciona a coluna que está pegando ela aqui e arrasta para cá ó ó tá vendo porém nesse caso eu vou voltar e para voltar alguma alteração você pode voltar aqui ó ou vem aqui histórico e você vai clicando que ele vai voltando beleza para melhorar esse design eu faria o seguinte seleciona aqui a imagem e posso colocar uma sombra nela sombra no bloco posso ficar burrar 20 mais ou menos vertical coloco zero e aqui vou aumentando aqui a opacidade para ir gerando mais cor porém se a gente deixar uma sombra muito forte fica estranho então vou deixar bem suave mesmo mas mais ou menos em 20% aqui ó show já melhorou o nosso design uma coisa que você pode fazer para deixar o site mais chamativo é selecionar uma imagem por exemplo vim hover hover é quando o mouse passa por cima tá animação ao passar o mouse eu posso selecionar aqui ó float e quando eu passo o mouse por cima ela se mexe ah quero um outro tem um pop ó e já faz um outro efeito só que esse efeito aqui ele não é é muito elegante porque ó salta na tela assim fica meio estranho tem um igual também ó que é um efeito legal eu vou deixar por enquanto float perfeito ok vamos agora para o nosso próximo bloco veja que esse site ele segue uma simetria assim como todos os sites da web conforme você for pegar a experiência você vai vendo aqui tem uma cor aqui é outra aqui é outra tá vendo tudo isso vai gerando um dinamismo e facilita a navegação do usuário dentro do site porém esses sims aqui eu acho que não fica tão bom quanto se a gente colocasse o nosso azul então seleciona aqui a nossa seção vem um estilo e no fundo eu vou colocar o nosso azul ó e obviamente a gente tem que alterar nossos textos com uma cor clara eu posso pegar o branco puro ou então eu posso me aproveitar aqui ó que o nosso template já veio com essas cores então a gente pode utilizar ó eu venho aqui coloco a cor do título seleciono aqui ó branco beleza a cor ativa eu posso colocar a nossa cor vermelha que acho que fica legal e com a mesma coisa seleciona aqui a cor dele e a cor ativa seleciona o nosso vermelhinho caso você queira alterar essas informações é bem simples vem aqui na sanfona e vai alterando os textos ah Rafa preciso de uma outra informação aqui ó adiciona o item e aí você coloca o título e coloca o conteúdo beleza? perfeito na descrição acho que tá meio escuro ainda então vem aqui na cor e coloca a nossa cor clara e já ficou melhor beleza aqui a gente tem o nosso botão por enquanto eu não vou mexer nele caso você queira melhorar o visual desse botão você pode adicionar um íconezinho ó venho aqui em ícone selecione e vou digitar angle por exemplo angle white dou um espacinho ó e a gente fica com o visual mais atraente tá vendo? e aí galera quero mostrar duas coisas bem interessante aqui pra vocês ok? eu vou mostrar uma técnica de design e vou mostrar um pouco da estrutura dos blocos dentro do elemento então vamos lá selecionei aqui ó aparece editar a sessão ok seleciono aqui e aparece editar a coluna a coluna está dentro da sessão você pode até vir aqui em navegador ó tem a sessão ele já selecionou aqui pra mim e tem a coluna que está dentro da sessão e ele vai fazendo uma escadinha tá vendo? e dentro dessa coluna tem o que? tem o título tem a nossa sanfona e tem o nosso botão tá vendo? aparece tudo aqui vou minimizar a gente tem essa outra coluna aqui ó e dentro dessa coluna a gente tem uma sessão interna ó seção interna e dentro dessa sessão interna a gente tem outras colunas porém nesse caso eu quero colocar uma imagem só então não faz sentido a gente ter essa outra sessão com várias outras colunas então pra melhorar a estrutura do nosso site eu vou excluir essa sessão interna aqui também e vou arrastar uma imagem pra cá direto que eu acho que vai ficar melhor seleciono aqui a imagem e vou pegar uma imagem em formato em pézinho assim vertical inserir mídia ok ficou muito grandona vou vim aqui em estilo em largura eu vou diminuindo pra deixar de uma maneira mais atraente perfeito ok eu posso selecionar essa imagem galera pra deixar ainda melhor a composição visual dela dentro do site eu vim aqui em borda sólido desativa isso daqui e por exemplo na direita eu coloco 6 inferior 6 e aqui em cor coloco vermelho e posso dar um arredondamento de mais ou menos uns 10 e porque eu coloquei esse arredondamento aqui nas pontas pra combinar com o botão ok a gente sempre segue o mesmo estilo dentro do site todo e essa é uma questão do do website também que a gente manter a padronização ok pra melhorar o nosso design mas enfim vamos continuar aqui quero mostrar outra coisa interessante pra vocês eu poderia adicionar uma sombra no bloco aqui nessa imagem e eu volto aqui na sessão galera vejo que eu coloco uma imagem chapada porém se eu colocar uma na verdade uma cor chapada né se eu colocar uma imagem olha só como que fica seleciona aqui tamanho preenchimento completo centralizo ela vejo que deu um ar diferente pro nosso site porém ficou até estranho de ler essas essas letras aqui tá vendo como que eu posso melhorar isso eu vou aplicar a mesma técnica que eu fiz no vídeo sobre posição de fundo clássico e coloca a nossa cor aqui ó escura vou aumentando a opacidade vou deixar mais ou menos em 90% que eu geralmente uma textura de fundo e já mudou completamente nosso design já ficou bem melhor uma técnica bem simples como essa tá vendo atualiza aqui e dessa forma vou continuar editando todo o site ah quero alterar o título seleciono vem aqui e altero aqui mesma coisa e assim sucessivamente caso você queira alterar isso daqui mesma coisa seleciona e vai alterando uma coisa que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte se eu selecionar esse botão vim em estilo em cor de fundo eu posso colocar o nosso azul também em cor de texto posso colocar a nossa cor branca aí você fala tem todos esses outros botões para a gente alterar as cores também eu vou ter que trair um por um e fazer isso não necessariamente você pode vir aqui ó copiar seleciona os outros e vem colar estilo olha como que é que é fácil trabalhar com Elementor e pronto fica bem mais rápido a gente fazer uma alteração em vários widgets dentro do nosso site beleza vou descer aqui e nessa parte vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a outra vou alterar o fundo e colocar um fundo escuro e as cores vou colocar cores claras que a gente vai fazendo uma quebra no site vai ficando bem elegante daqui a pouco eu mostro pra vocês como vai ficar o visual final beleza aqui a mesma coisa seleciono o fundo perfeito ok e olha só como está ficando na nossa arte galera olha como o design está profissional e bonito e já está ficando bem melhor do que quando a gente pegou o design aqui ó e seguindo as mesmas coisas que a gente já tinha somente fazendo alguns pequenos ajustes a gente consegue elevar o nível de design no nosso site caso você queira manter a padronização você pode colocar ó essas bordinhas nessa parte aqui também e é bem simples seleciona aqui estilo borda sólido coloca direita 6 inferior 6 coloca nossa cor vermelha arredondamento 20 aí veja que pode ser um pequeno problema aqui ó ele ficou separado do nosso willet e como eu posso juntar vem aqui na coluna avançado e coloca o padding aqui em 0 ok copio essa coluna vem aqui colar estilo colar estilo e você veja que ele já ficou junto porém ficou meio colado aqui também está meio estranho tá vendo como que eu faço para ajustar seleciona a coluna e coloca uma margem de 20 e esquerda de 20 ó show agora eu copio aqui vem aqui colar estilo e colar estilo pronto olha só como ficou bem melhor beleza vamos aqui para a parte de depoimentos e aqui você pode alterar por exemplo lá depoimentos enfim em depoimentos é bem simples também veja que tem aqui as estrelinhas classificação que é um willet aqui é outro willet chamado depoimentos e aqui você altera o texto e altera a imagem da pessoa aqui também e aí coloca a imagem do seu cliente enfim caso você queira que além de ficar sei lá duas colunas aqui você pode duplicar ah quero três colunas quero quatro colunas você vai duplicando ou excluindo eu vou excluir uma aqui vou deixar o padrão que já estava e aqui vou fazer a última alteração que vai vir aqui em estilo e vou fazer aquela mesma coisa alterar nosso fundo e alterar a cor dos nossos textos vem aqui ok estilo cor do texto altera show e olha só como ficou a nossa home page ficou com um design super profissional super moderno e super bonito vou clicar em atualizar e agora galera vou mostrar pra vocês como você edita as outras páginas inclusive a página de blog e contato que a gente tem aqui então vou vir aqui vou sair para o painel administrativo do wordpress clico no ícone do wordpress aqui ó vou em páginas e a próxima página vai ser a sobre temos aqui a página sobre e é bem tranquilo editar ela a gente vai seguir mais ou menos a mesma base que a gente já está a gente já fez na página home até que o site todo o site manter o mesmo padrão visual então já posso vir aqui ó em seção estilo vem aqui em clássico e altera a cor de fundo e aqui altera para a cor clara e aqui também ok veja que interessante galera aqui está tudo alinhadinho e uma das leis do webdesign se chama alinhamento ou seja todo o nosso site é interessante que ele siga o mesmo padrão de caixa o mesmo padrão de alinhamento até mesmo a gente utilizar essa ferramenta aqui ó page roller e selecionando aqui a gente pode ver o site ó por padrão já veio todo alinhado tá vendo? a logo tá alinhada com essas informações aqui enfim mas continuando atualizo ah eu quero alterar essa mexer nessa imagem seleciono aqui ó altero ela posso colocar uma sombrinha que fica bem interessante ó soma no bloco coloco borrar 20 mais ou menos aqui eu coloco zero e vou aumentar um pouquinho a opacidade para gerar um destaque maior mas nada que fica tão chamativo ok já ficou melhor e foi algo bem bem suave de a gente fazer perfeito eu venho aqui ó e tem esses vídeos aqui chamado barra de progresso e você pode alterar a porcentagem que vai aparecer e pode colocar o texto aqui ó que é o chamado texto interno por exemplo ah sei lá mais de mil alunos não sei ou então curso de Elementor Pro ele já altera aqui pra gente show aqui eu poderia alterar também o fundo caso eu quisesse fazer aquela quebra é bem tranquilo ó vem aqui altera o fundo e sempre que a gente alterar o fundo a gente tem que alterar os elementos que estão dentro desse desse fundo por quê? pra gente gerar um contraste melhor e o texto não ficar difícil de ler vem aqui mesma coisa ok e aí vejo que isso daqui ó não faz sentido ter essa cor aqui e aqui também então a gente altera embaixo seleciona estilo vem aqui estilo e altera pra nossa cor um pouquinho mais clara e aqui também e aí você pode ver com alguns pequenos detalhes que a gente altera no nosso site e já ficando com um design muito melhor o design galera é união de bom gosto com técnica ok existe técnica pra gente aplicar o design no site tô passando algumas dicas aqui pra vocês ok mas se quiser ver o módulo completo só sobre design no curso eu ensino ok beleza? o link tá aí na descrição pra vocês mas continuando perfeito já alteramos essas informações aqui também e caso você queira fazer uma coisa um pouquinho diferente no site você pode selecionar essa seção vem aqui divisor de forma selecionei inferior e você pode colocar sei lá montanhas gotas tem esses negocinhos aqui ó que ficam bem legais porém tem que saber utilizar pra não ficar algo muito chamativo ó ok nuvens também que fica legal pincel de ondas e aí você vai alterando a largura e vai ajustando a altura e olha como que fica porém nesse caso não vou deixar foi somente pra mostrar pra vocês como que a gente pode fazer pra dar uma diferenciada no design do nosso site perfeito tem as imagens aqui que você quer alterar a única coisa que eu falei aqui seria alterar esse fundo também e aí eu faço a mesma coisa que a gente já vem fazendo em todo o site cor de texto coloco um pouquinho mais claro e aqui mesma coisa show e aqui já tem a nossa página sobre olha como ficou profissional com somente algumas alterações e caso você queira alterar o texto só selecionar o texto ó e colocar sobre sobre mim sobre nós atualiza essas informações pra não perder beleza vou cair em alterações vamos ver como ficou ok e aí galera as outras páginas dentro do site funcionam da mesma maneira por exemplo a página aqui ó todos os cursos selecionam ela ok e clique em estar com o Elementor caso você queira alterar como que a visualização dessa página dentro do site aqui é a página de clínica de todos os cursos caso você queira alterar alguma informação aqui ó você vai clicando altera a imagem pode alterar preço botão e o que eu recomendo galera esses botões aqui pra que a pessoa possa comprar o curso você pode fazer alguma integração ou então utilizar por exemplo uma ferramenta com uma hotmart você cadastra seu produto lá pega o link do checkout vem aqui no botão e cola esse link e quando a pessoa clicar ela vai lá pro link de checkout faz a compra e você envia o curso pra ela beleza aqui a gente poderia alterar o fundo também mas aqui já mostrei pra vocês a questão de colunas também você pode arrastar pra cá ó e alterando a ordem das colunas inclusive até a ordem aqui do da sessão você pode alterar também você pode alterar arrastando direto aqui ou arrastando via navegador ó e aí você vai selecionando vamos supor que eu quero essa sessão aqui abaixo dessa alterei ó e alterar aqui pra mim beleza feito tudo isso atualiza essa página e a gente vai pra próxima vou cair em ver alterações vem aqui curso de atletismo por exemplo vou cair a gente tá com elementor e aqui a gente obviamente pode alterar essa imagem aqui ó deixa eu pegar aqui uma imagem de atletismo a gente vai mudar toda a mente a visualização desse site o botão também mudaria a cor posso colocar nossa cor de contraste aqui ó deixa eu colocar esse azulzinho não ficou legal o branco já fica melhor porém ter dois botões iguais acaba chamando é dando destaque para duas coisas diferentes pode confundir o usuário então posso alterar a cor desse e colocar o azul vem aqui na borda vou posso tirar essa borda ou então aplicar uma técnica que eu acho bem interessante fazer tipo um botão 3d vem aqui em inferior coloco 6 mais ou menos altera a cor para o nosso azul escuro e puxa um pouquinho ele para baixo e olha como fica legal esse botão agora com essa bordinha inferior fica tipo botão de videogame beleza aqui você pode alterar todas as informações é só selecionando os widgets e fazendo alterações que você quiser eu quero alterar esse ícone clico aqui pesquisa em inglês ou então seleciona o que tá aqui ó deixa eu pegar esse diamante insert ele já terá aqui para mim e assim sucessivamente tá galera toda essa parte que já mostrei para vocês como é que a gente faz Rafael eu quero adicionar um novo bloco dizer que é importante eu quero adicionar um novo bloco você pode vir aqui ó adicionar esse bloco e vai arrastando os vídeos para dentro dele ah quero um texto nesse bloco eu quero uma imagem ah vamos porque você quer um vídeo a gente tem um vídeo aqui também ó arrasta para cá e aí eu vou construindo tudo isso aqui dentro do meu site nesse caso eu vou excluir vou atualizar essas informações e fica até o final do vídeo tá galera que eu vou te ensinar a editar a página de blog e contato que tem coisas bem importantes que eu ainda não mostrei para vocês então posso vir aqui em enviar alterações vou vir aqui no nosso blog veja que o nosso blog vai estar os artigos e como você pode ir alimentando esse blog com novos artigos eu vou mostrar agora como você pode fazer isso então como que você faz você vai vir aqui ó em painel vou ver em posts todos os posts e você vai ver que aqueles posts que a gente viu estão todos aqui porque quando a gente puxou o template ele já puxou pra gente esses posts de exemplo você pode excluir pode editar se você vier em categorias ele já criou algumas categorias pra gente também o business ou ah eu quero uma categoria também sei lá running ou corrida dito aqui corrida adicionar uma nova categoria e ele aparece aqui pra mim corrida tá vendo ah eu quero adicionar um novo post Rafa como que eu faço vem aqui ó adicionar um novo post e aí eu coloco um título pra esse post então deixa eu pegar esse texto de exemplo só pra vocês verem onde vai ficar cola aqui ó laura y e deixa eu copiar esses textos aqui copia aqui cola caso você queira alterar aqui colocar uma imagem você pode vir aqui no mais ó ah eu quero por exemplo um parágrafo um título uma imagem aqui ó galeria enfim clica em publicar isso daqui e volta aqui no nosso WordPress e visita site o blog e já apareceu aqui o nosso post teste tá vendo porém ele veio aqui ó sem categoria e também veio sem imagem como a gente pode ajustar bem simples volta aqui no painel volta em posts todos os posts e eu seleciono o post que eu quero editar esse no caso que a gente fez então editar aqui no lado direito a gente tem categorias ó e eu vou colocar a categoria corrida e com a imagem destacada também pra gente ter aquela imagem bonitinha deixa eu pegar essa imagem aqui ó que eu acho que vai combinar definir imagem destacada vou atualizar e agora vamos lá na nossa página de blog pra gente ver como que ficou e é dessa forma que a gente vai alimentando nosso blog com novos artigos tá galera o blog já apareceu aqui pra mim perfeito agora eu vou ensinar vocês a editar a página de contato e a página de contato tem uma coisa bem interessante que é o formulário de contato eu vou te mostrar como você pode alterar ele colocar novas informações o e-mail que esse formulário aqui vai enviar enfim deixa eu só mostrar como que a gente edita essa parte mais visual e depois eu mostro como a gente edita o formulário então vamos lá clica aí está com elementor aqui a gente pode alterar o texto contato ou entre em contato até para chamar a pessoa para ação entre em contato, faça um contato, enfim aqui todas as informações que é bem tranquilo pode colocar o endereço da sua loja colocar as informações aqui de telefone beleza? e-mail também ó deixa eu colocar o e-mail que eu tenho rafael arroba salaninja .com beleza? a gente tem um mapa esse mapa bem tranquilo de editar você vai copiar o endereço da sua loja cola aqui com o CEP e você dá um zoom ó que ele vai pegar bem em cima da sua loja ou do endereço da sua empresa ó como fica legal veja que ele ficou em preto e branco aqui se a gente tiver em estilo desabilitar o filtro CSS ele volta ao normal se eu habilitar ele fica em preto e branco por quê? por causa da saturação tá vendo? aí você deixa da maneira que você achar melhor vou clicar em atualizar e como que a gente faz pra mexer nesse formulário? nesse formulário a gente não mexe por aqui tá galera? se eu clicar sobre ele a gente tem aqui ó Fluent Form a gente seleciona aqui o formulário que a gente quer porém não é por aqui que a gente altera então vou sair pro nosso painel do WordPress clica aqui no ícone do WordPress veja que aqui não tá aparecendo o Fluent Form o Fluent Forms devia aparecer é um bug que dá então eu clico plugins ele tá aqui ó Fluent Forms vou desativar e depois eu ativo ele que ele vai aparecer aqui do lado esquerdo pra gente desativei, ativei ó e ele apareceu é um bug que dá às vezes não aparece enfim se eles ativarem e ativarem ele vai mostrar aqui certinho pra você tá bom? veja que você pode criar um novo formulário ou então vem aqui ó todos os formulários e aquele formulário aqui na página é o formulário demo que é o de demonstração então eu vou editar ele mesmo clicar em configurações ele veio pra essa tela eu vou voltar aqui e clicar em editor porque eu quero mostrar o passo a passo pra vocês veja que tem First Name, Last Name é interessante que a gente traduza essas informações então eu clico aqui no iconezinho em First Name eu seleciono e coloco aqui nome e no Last Name eu vou colocar sobrenome perfeito aqui Subject significa assunto então seleciono e traduzo também coloco assunto e aqui seleciono e coloco sua mensagem ou então mensagem perfeito essa informação aqui eu não quero então clico no lixinho pra poder excluir e eu vou querer somente o botão seleciono ele e coloco enviar perfeito caso você queira alterar a cor do botão você altera aqui ah, quero adicionar um novo campo por aqui também tudo por aqui tá? input fields ah, quero um botão de sei lá, um checkbox seleciono ele já veio pra aqui pra mim tá vendo? e aqui eu configuro eu vou excluir agora eu vou vim deixa eu só clicar em salvar formulário vou vim aqui em configurações isso aqui é bem importante tá galera? presta bastante atenção aqui ó ele tem essa mensagem que é quando o usuário preencher esse formulário vai mostrar pra ele obviamente é interessante que a gente traduz então vim aqui no tradutor colo copio ok aqui tem outras informações mas por enquanto não vou mexer aqui vou salvar configurações vou vim pro próximo e-mail notificações isso aqui é bem importante quando a pessoa preencher esse formulário você quer enviar pra onde? eu vou ativar isso daqui vou clicar em configurações veja que ele puxa o e-mail do administrador automaticamente mas pra você personalizar isso daqui você vem e coloca o seu e-mail aí toda vez que alguém preencher esse formulário vai chegar lá no seu e-mail essas informações aqui você pode colocar o formulário preenchido aqui já vai puxar todas as informações do post mas caso você queira você pode vir aqui em shortcode e selecionar quero que puxe também o nome da pessoa que digitou ou então qualquer outra informação tá? ao data vai puxar tudo de uma vez então recomendo deixar ele marcado salvar perfeito o nosso formulário já tá funcionando já tá configurado então vamos fazer o teste pra ver se realmente tá funcionando vou vim aqui no nosso site visitar site vou vim aqui na página de contato vou vim aqui vou estar Rafael Mota que é meu nome assunto solicitar um orçamento por exemplo e aqui mensagem olá quero solicitar um orçamento de criação de sites clique em enviar e vamos ver que vai acontecer ele já deu aquela mensagem padrão de obrigado que a gente configurou que a gente fez a tradução e agora eu vou lá no meu e-mail pra ver se realmente chegou essa mensagem vim aqui pro meu e-mail e já chegou pra mim certinho ó o nome Rafael Mota solicitar um orçamento quero solicitar um orçamento de criação de sites ou seja esse formulário está funcionando perfeitamente beleza galera então basicamente nosso site já foi todo configurado eu vou entrar aqui na home pra vocês verem a gente já configurou home página sobre página de cursos blog contato enfim essa aula foi uma aula introdutória de criação de sites pra vocês caso você queira ver outras aulas aqui no canal digita em baixo nos comentários inclusive se você quiser ver a parte 2 dessa aula da gente implementando aqui o modo responsivo fazendo todos os ajustes para que essa esse site se adapte bem no celular pro padrão ele já vem adaptado por causa que foi um template que a gente importou porém a gente pode sei lá fazer algumas alterações aqui e alguns ajustes para o modo responsivo também beleza e se você chegou até o final dessa aula vamos lá se lembra do desafio logo no começo que eu mostrei pra vocês então coloca o link aí já na descrição do site que você criou pra que a gente possa ver caso você fez alguma modificação também acho interessante colocar colocou sua foto colocou um vídeo diferente é bem interessante que a gente veja também ok e isso demonstra também que você é uma pessoa que vai começa uma coisa e vai até o final é bem legal se você curtiu essa aula galera dá um like no vídeo se inscreve no canal um recadinho bem rápido antes de encerrar aqui eu vou deixar na descrição o link do curso site ninja pro que é um treinamento completo de criação de sites lojas virtuais blogs páginas de vendas design quanto cobre com o site enfim tá tudo lá eu vou deixar o link na descrição inclusive todo o curso eu fiz com esse mesmo passo a passo aqui óbvio que tem muito mais conteúdo mas foi esse mesmo passo a passo pra vocês desde o zero até o avançado explicando passo a passo como que a gente faz tudo beleza então mais uma vez dá um like no vídeo se inscreve no canal muito obrigado pela audiência e até a próxima espero que tenha gostado e valeu e aí e aí e aí